Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Hoje eu vou ensinar uma respiração com as narinas alternadas. Então você tapa a narina direita e respira vigorosamente e rápido somente pela narina esquerda. Aí depois você pode ficar um minuto assim, mais ou menos, até um pouquinho mais. Aí depois você troca, tapa a outra narina. E assim você vai alternando. Aí tapa a outra, faz a respiração, depois troca, faz a respiração. Não precisa ficar muito tempo respirando desse jeito, vai sempre alternando um pouco. E você pode também ter um lenço para poder limpar alguma secreção. E você pode também ter um lenço muito bom. Tá bom? Muito obrigada e espero que a prática seja muito prefeitosa para todos vocês. Obrigado.